Graça e paz, amados em Cristo, lembre-se de que Deus é a luz que ilumina o seu caminho, por isso, não viva na escuridão, vá de encontrar a luz. Há algum tempo, a expressão estrela da manhã começou a surgir em diversos momentos do meu dia, seja nos textos que lia, em algo que observava ou até mesmo em músicas, essa presença tornou-se tão frequente que compreendi que Deus estava transmitindo algo além do óbvio. Um dia eu deparei-me com o nome de uma rua chamada Estrela da Manhã, e à noite, ao montar um quebra-cabeça, eu notei algo que eu jamais havia percebido. O nome do artista, da pessoa que idealizou o quebra-cabeça, significava Estrela da Manhã na sua língua original. Esses acontecimentos consecutivos revelaram que Deus estava me revelando que Ele é a minha Estrela da Manhã, o brilho que sempre busquei e que Ele estava sempre presente nas coisas simples e surpreendentes da vida. Saiba que Ele também está contigo e somente em Ele consegue brilhar de forma contínua e iluminar toda e qualquer escuridão. Passe a enxergar a presença de Deus em cada detalhe da tua vida. Ele é a luz que anuncia o início e o fim do dia, mesmo nos momentos mais escuros. Que essa mensagem possa te ajudar a observar e sentir a presença da Estrela da Manhã em todos os momentos, trazendo luz e esperança para cada passo do teu caminho. Jesus é a luz de Deus que brilha incessantemente, guiando-nos através das jornadas da vida, não importa o quanto difícil esteja a caminhada, Deus vai estar nela conosco sempre. Amém? Vamos orar? Eu creio que Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida. Querido Deus, diante da tua presença, quero expressar a minha gratidão porque tu és a nossa Estrela da Manhã. Agradeço ao Senhor por revelar teu brilho em diferentes formas ao longo dos nossos dias. Reconhecemos que a tua luz nunca se apaga e que é capaz de iluminar os lugares mais escuros. Senhor, a exemplo da Estrela da Manhã que anuncia o início do dia. Tu és o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Neste momento eu quero pedir tua luz e orientação para cada passo do meu caminho e para todos aqueles que compartilham deste momento em oração. Que assim como a luz da Estrela da Manhã, a tua presença seja um guia constante em meio às incertezas da vida. Que a esperança e a certeza da tua presença sejam renovadas em nossos corações a cada amanhecer. Obrigada pela promessa de que tu és o Deus que nunca nos abandona, que permanece conosco em todos os momentos. Que possamos sempre nos lembrar do teu amor que nunca falha, revelado por meio do teu Filho amado Jesus. Que a tua luz nos guie, nos dê coragem e nos fortaleça, Senhor, revelando a tua presença, mesmo quando não nos lembramos de ti. Oro para que possamos refletir tua luz aos outros, compartilhando o brilho do teu amor com o nosso próximo, nos tornando luz também na vida de outras pessoas. Que possamos ser instrumento de bênçãos em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Meu amado, que você possa ter sempre este pensamento em teu coração. A única e verdadeira estrela da manhã é Jesus. Sua glória brilhará mesmo quando tudo parecer perdido e escuro. Amém. Que Deus possa sempre ser essa luz poderosa em sua vida. Graça e paz e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.